Olá, amiguinhos, estou aqui no lobby com o Matheus Carrilho. Olá, olá, Thander. Olá, tudo bem? Estamos muito felizes. Estamos aqui muito felizes. No programa Conversas na Cama, promovido pelas marcas Ibis. E falaremos de música, sim música. Música, coisa que a gente gosta. Eu adoro falar de música. Eu também adoro. É um espaço democrático que une milhares de pessoas. Então, não perca, certo? Não perca, clique aqui, confira tudo. Música